Uma palavra amiga para os aventureiros. Meu marido, meu pai e meu irmão fizeram um passeio na mata para ver a cachoeira da zona rural do Prata. Todas as vezes que entraram em áreas fechadas, o resultado são sempre várias picadas. São pequenos parasitas que grudam, geram coceira na pele. O caso me fez pensar no discernimento espiritual. Há inimigos invisíveis que aproveitam as ocasiões. O pecado da irritação, do nervosismo e da intolerância é muitas vezes a ausência da paciência nas relações humanas. Não se vê o inimigo, ele está presente, agindo e gerando consequências em pouco tempo. Há uma lição religiosa que diz quando o mar está agitado não se vê peixe, mas se pode ver quando o mar está calmo. Nunca se pode fazer bom discernimento, ver a verdade se o nosso coração está agitado e impaciente. Nas matas não se consegue ver os micro-organismos atacando, ferindo, agindo contra os aventureiros. Sempre é importante estar alerta e com o coração leve para a alma não ficar com colseiras depois. Mariana Monteiro para a Rede Vida. Juntos para olhar além.